E o Mais Médicos iniciou hoje o curso de acolhimento e avaliação de mais de 3.800 profissionais que vão integrar o programa. Essa é a maior turma já reunida no curso. O treinamento é presencial e acontece até dezembro em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. A nova turma de médicos vai se juntar aos outros 21 mil profissionais que já atuam pelo programa em mais de 1.300 cidades do país. O curso é obrigatório e a aprovação nesta etapa é necessária para efetivar a inscrição no Mais Médicos. Neste ano, o curso bateu o recorde de profissionais inscritos. Nós devemos chegar até o final de dezembro deste ano com praticamente 30 mil médicos alocados em todo o país participando dos programas de provimento do governo federal, onde o Mais Médicos é o principal programa. O programa Mais Médicos foi reformulado e oferece oportunidades educacionais para garantir a fixação dos profissionais, como especialização em medicina da família e comunidade, pós-graduação e mestrado. Quem tiver fiéis e atuar em regiões de maior vulnerabilidade por quatro anos pode receber incentivos de até 475 mil reais para auxiliar o pagamento do financiamento. A prioridade do governo é garantir atendimento em locais mais vulneráveis, como comunidades na Amazônia Legal e nas periferias do país. De fortalecer a atenção primária e de garantir que os municípios que têm uma dificuldade histórica de provimento e fixação médica possam ter a garantia desse profissional atendendo a atenção básica dos municípios brasileiros. Além disso, esse tempo de experiência na atenção básica poderá contar para que no futuro esses profissionais façam prova de título de médico de família e comunidade.